6 horas e 15 minutos estamos de volta ao vivo agora há pouco nós demos a informação de que Alejandro Valeico teria sido preso em Brasília. Essa informação foi nos passada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado que acabou de reenviar mais uma nota dizendo que é uma notícia falsa portanto Alejandro Valeico não foi preso a Secretaria de Segurança Pública nos passou essa informação hoje no início da manhã e nesse momento repassa novamente a informação desconfirma aí a informação de que Alejandro Valeico teria sido preso portanto Alejandro Valeico não foi preso em Brasília. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas deu início a operação H2O que fiscaliza garrafões de água de empresas e revendedoras do Estado. A meta é verificar se a quantidade de água informada nas embalagens realmente corresponde ao peso que é divulgado. A operação foi realizada depois que o IPEM recebeu 12 denúncias de irregularidades com garrafões de água somente na semana passada. Nesta quinta-feira, primeiro dia da fiscalização, quatro marcas foram analisadas. O objetivo é certificar se a quantidade de água informada nas embalagens corresponde ao peso que é divulgado. Nós recebemos várias denúncias. Denúncias de consumidores e empresas. Primeiro, contestando que existem garrafões com um limite superior ao prazo de validade, que são três anos. E outras denúncias em relação à quantidade a menor do que está declarado na embalagem. No total, sete empresas fornecem água mineral para o Estado. Todas elas vão ser fiscalizadas até o dia 8 de outubro. Cerca de 13 galões já foram verificados e apenas em uma marca foi encontrada irregularidade. Bom, aquela marca que for flagrada em desacordo com a legislação do Inmetro, será lavrado um alto de infração, terá um prazo de dez dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a 500 mil reais, considerando o porte da empresa. Se o consumidor quiser fazer alguma denúncia, pode entrar em contato com a ouvidoria pelo número 0800-092-2020, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, às 2 da tarde. Agora eu falo de um crime de saúde pública a mais de uma tonelada de alimentos. Com validade vencida, foi apreendida em operação conjunta da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, com a Polícia Civil. A gente já havia mostrado aqui no 6 Horas Notícias uma outra apreensão como essa de alimentos vencidos. O Tarcísio Lame traz os detalhes para mim na tela do 6 Horas. A equipe de inspeção da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do Estado do Amazonas, em parceria com a Polícia Civil, apreendeu mais de uma tonelada de produtos vencidos na manhã desta última quarta-feira. A apreensão aconteceu no Conjunto América Medeiros, bairro da Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Durante a inspeção neste estabelecimento clandestino, que funcionava em uma casa, foram encontrados alimentos vencidos, fracionados e guardados de forma irregular. A maioria desses alimentos já havia vencido no mês de setembro e seriam comercializados para mercadinhos e padarias com uma nova data, agora do mês de outubro. A maioria dos funcionários que trabalhavam no local também não utilizavam os equipamentos necessários para o processamento dos alimentos. Volto com você aos estúdios. Muito obrigada, Tarcísio. Eu falo agora de mais uma vítima do tráfico de drogas. Um jovem foi morto a tiros dentro de casa, quando ele chegava do trabalho, né? Ele chegava aí no ônibus da Rota, ele era trabalhador do Distrito Industrial, e ele viu dois homens aí perseguindo ele, desesperado. Chegou a entrar em casa, pediu a ajuda do pai para não ser morto, mas infelizmente foi executado na frente do pai. O rapaz já teve envolvimento com drogas e a família afirma que ele já havia largado esse vício. Eu fui lá conferir essa história. No bairro Betânia, zona sul de Manaus, moradores dominados pelo medo. Esta senhora só aceitou gravar entrevista atrás dessa grade e pediu para não ser identificada por medo de represálias. A partir das nove horas, minha porta é fechada, porque não tem condição de a gente ficar de porta aberta e de celular na mão, porque os bandidos passam e levam mesmo tudo o que a gente tem. Na madrugada, o industriário Diego dos Santos Serra, de 25 anos, desceu do ônibus da Rota e logo percebeu que estava sendo seguido por dois homens. Ele correu para dentro de casa pedindo ajuda ao pai. Ainda assim, foi assassinado e morreu no local. O pai da vítima, o pintor automotivo José Diogo Serra, de 51 anos, foi baleado, mas sobreviveu. A gente acha que ele já estava sendo visado por esse bandido. Também a gente acha que ele devia a boca de fundo. Acho que por isso que mataram ele. E aí, quando ele soltou da rota, ele percebeu que havia gente armada na frente dele, que ele correu para dentro da casa dele. Ele foi alvejado por essas balas. Segundo a polícia, Diego responde a quatro processos na justiça, a maioria por tráfico de drogas. Mas ele teria deixado o mundo do crime e até frequenta esta igreja aqui na rua Magalhães Barata, onde foi assassinado. E é nesta igreja que também será velado o corpo do industriário. A polícia investiga se o crime foi um acerto de contas e busca os dois suspeitos. No local, esta senhora diz que constantemente os moradores são vítimas de criminosos. Assustada, ela fala sobre o trauma vivido recentemente com a filha durante um assalto na Betânia. O cara botou a arma em cima da barriga dela e a gente tinha mesmo que dar tudo. E sem olhar para trás, eles ainda saem rindo da gente. Fazendo palhaçada, chamando palavrão, pegaram no seio da minha filha. É um absurdo isso. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. No próximo domingo tem eleição para conselheiros tutelares. Eu vou ao vivo agora com a chefe na Nascimento para saber como é que vai funcionar isso, hein, Cheio? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 horas notícias. E para explicar melhor sobre esse assunto, estou aqui com o presidente do conselho, dona Ana Maria, que vai explicar melhor como vai funcionar a eleição neste domingo. Dona Ana Maria, como é que as pessoas fazem para votar? Onde elas podem votar? Como é que funciona a eleição para conselheiro tutelar? Nesse domingo, dia 6 de outubro, nós vamos ter eleição para conselheiros tutelar. Na verdade, a gente chama processo de escolha para conselheiros tutelares. Então, essas eleições, ela acontece de forma unificada. O que quer dizer unificada? Que em todo o Brasil, nesse dia, no horário de 8 a 17 horas, a gente vai estar escolhendo os conselheiros tutelares de cada região. Então, como é que funciona por região? São as áreas geográficas da cidade de Manaus. Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Centro-Oeste, Sudois e assim sucessivamente. Então, para cada zona, a gente vai ter candidatos que irão disputar esse processo de escolha. A população, ela vai poder votar em apenas um candidato e o candidato da área geográfica de onde ela mora. Um exemplo, quem mora na Zona Norte vai escolher os conselheiros tutelar da Zona Norte que estarão um candidato. Nós vamos ter 145 escolas, né, que serão locais de votação. Esse processo, ele é um pouco menor o nível de locais de votação de uma eleição majoritária normal. Por quê? Porque é um pleito que a gente fala que são nove eleições, porque a gente vai eleger nove conselheiros tutelares, são cinco para cada região, cinco para a Zona Norte, mais dez suplentes. E o local de votação, nós temos um site na prefeitura que é o sistema.semasc.manaus.am.gov.br. Nesse site, a população vai poder consultar os candidatos de cada zona geográfica, vai poder também ver o local de votação e como que eu vou ver meu local de locação, de votação, eu vou acessar esse site que eu falei, eu vou digitar o meu nome, o número, a data do meu nascimento e lá vai aparecer o local que eu vou poder votar no dia 6, no horário de 8 da manhã às 17 horas. Então tá aí, Mariana. Lembrando que a votação não é obrigatória, mas é muito importante para que a gente possa eleger quem vai cuidar aí das nossas crianças. Volto com você no estúdio. Obrigada, Cheia. Daqui a pouco eu volto contigo com mais informações ao vivo. É importante sim, o Conselho Tutelar tem um trabalho essencial, como disse a Cheia Evna, na proteção das nossas crianças. Mais uma vez, os moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus, voltaram a protestar pela falta de energia elétrica. Ontem e hoje, a população fechou a rua, ateou fogo em objetos, o corpo de bombeiros esteve no local para conter as chamas. A gente faz um apelo novamente à empresa Amazonas Energia para que possa resolver essa situação lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, aqui da nossa capital. Vamos falar agora sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, responsável por pagar benefícios aos trabalhadores brasileiros. Muita gente tem dúvidas sobre aposentadoria, né? Muita gente mesmo, viu? Para quem não sabe, diversas categorias podem ser beneficiadas, até mesmo aqueles que não tiveram remuneração. É o que a gente vê agora na reportagem. O sonho de boa parte dos brasileiros é trabalhar com carteira assinada e é se ter garantidos os benefícios previdenciários, como auxílio doença, aposentadoria e pensão familiares. Você está contribuindo para prevenir uma eventual necessidade que você tenha. Então, se você está contribuindo para o INSS, para a Previdência Social, aí você tem um problema de saúde. Você não vai poder trabalhar. Quem vai pagar o seu salário? A contribuição do trabalhador começa em 20% sobre o valor do salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 199,00. Para alcançar o teto máximo da aposentadoria, que é de R$ 5.839,45, a contribuição é de R$ 1.167,89. Tanto os trabalhadores formais quanto os autônomos devem contribuir. É o caso dessa contadora, que há oito meses trabalha por conta própria. Para mim, sim. Eu penso no futuro, eu penso quando envelhecer, contar com essa ajuda. E para quem não sabe, donas de casa e estudantes que não têm remuneração também podem contribuir e ter benefícios previdenciários. São os chamados contribuintes facultativos. Se você se enquadra como segurado facultativo e quer receber os benefícios do INSS, é muito fácil. Olha, não precisa nem vir a uma agência como essa, por exemplo. Você pode fazer direto no seu celular pelo aplicativo Meu INSS. Você vai receber o número, vai pagar a primeira parcela e depois disso vai ter direito a todos os benefícios. O facultativo, ele tem a vantagem de ele ser incluído num sistema que foi idealizado para os trabalhadores, né? O facultativo, ele foi incluído pela legislação, tanto para o sentido de incluir mais pessoas no nosso regime, que é um regime contributivo, e o facultativo, a vantagem dele é o... vai poder usufruir os benefícios. O único benefício que eles não têm é a aposentadoria por tempo de contribuição, mas a puridade aos 65 anos está garantida. A estudante Nayara, de 17 anos, está pagando dela, pois já pensa no futuro. Ah, eu tenho muitos sonhos e, sei lá, eu tenho vontade de abrir um próprio negócio e investir e ser autônoma, ficar de boa. E o INSS está com inscrições abertas para cursos gratuitos à distância. A gente vai saber mais detalhes aí sobre esse assunto com a repórter Débora Martins na tela dos 6 Horas. É isso mesmo, são três cursos, uma oportunidade aí muito interessante. Esses cursos serão realizados à distância e são eles auxílios, benefício de prestação continuada e pensão por morte. As inscrições podem ser realizadas no site da Escola Virtual do Programa de Educação da Previdência até o dia 13 de outubro. A iniciativa faz parte aí do Programa Social do Governo Federal, que tem a intenção de orientar e informar a sociedade sobre os deveres e também direitos em relação à Previdência, reforçando que as inscrições do curso que será realizado à distância vai até o dia 13 de outubro. Todas as informações vocês podem estar conferindo então no programa, no site do Programa de Educação da Previdência. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada Débora pelas suas informações. Eu trago mais oportunidades para vocês. Estão abertas as inscrições para capacitação gratuita no Coletivo Jovem. Oportunidades para jovens de 16 a 25 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. A Samara Marcial traz as informações para a gente. Samara. Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, essa é uma iniciativa do Grupo Simões junto ao Grupo Coca-Cola destinada a jovens entre 16 e 25 anos de idade que estão cursando o ensino médio ou já concluíram. E vale lembrar que essas vagas são limitadas. São 35 vagas para os menores de 18 anos e 35 vagas destinadas aos maiores de 18 anos. Para quem tem acima de 18 anos, 85 vagas. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição diretamente na sede dessas duas empresas até o dia 11 de outubro de 8h30 até as 16h. E vale lembrar que precisa estar munido com uma cópia de todos os documentos e também duas fotos 3x4. Se for menor de 18 anos, precisa estar acompanhada do responsável e esse responsável tem que estar com cópia e também original do documento de identificação. Volto com você, Mariana. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Qual é a Manaus que você quer para o nosso futuro, hein? Muita gente mandando os vídeos já aqui para o 6 Horas Notícias. E até o dia 24 de outubro, que é o dia do aniversário de Manaus, nós vamos estar mostrando para vocês no 6 Horas Notícias a Manaus do meu futuro. Vamos ver? Eu sou a Bruna Araújo, moro no Aleixo e a Manaus do meu futuro é que eu quero que tenha mais igualdade, mais amor, respeito ao próximo. Aí, a Manaus que os nossos telespectadores querem para o futuro, você também pode enviar seu vídeo aí de casa. O WhatsApp está na sua tela, viu? No próximo bloco, o homem é preso suspeito de praticar roubos a motoristas por aplicativos, mototaxistas e ainda passageiros do transporte coletivo. Olha só, ele vendia os celulares roubados em um site na internet. Agora são 6 horas e 30 minutos. Não sai daí que a gente volta já. Música 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 Música